Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João Batista não seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E essa celebração, todos os anos, celebrar o batismo de Jesus é a celebração que nos faz encerrar o tempo do Natal e iniciarmos o tempo comum da liturgia. E existe aqui uma profunda sabedoria da igreja em nos ensinar que os mistérios do Natal e tudo aquilo que a gente celebrou na solenidade do Natal e esses dias a encarnação do Filho de Deus nessa terra que isso tem um ponto final e um novo início tem um ápice no batismo de Jesus no Rio Jordão para nos ensinar a missão, o esvaziamento e a misericórdia de Deus em função, em direção de cada um de nós o Natal aconteceu por você e por mim e o batismo de Jesus também e aí todo o ensinamento do que o batismo nos dá o batismo é um dos sete sacramentos necessários a nossa salvação Nosso Senhor Jesus Cristo em sua infinita misericórdia e sabedoria nos deixou meios necessários sem os quais ninguém se salva e o nome disso se chama sacramento são sete os sacramentos necessários a salvação das nossas almas o primeiro desses sacramentos e que nos abre a todos os outros é o sacramento do batismo e aqui tem algo importante para nós o sacramento é algo visível, sensível como vamos vivenciar daqui a pouco no sacramento do batismo a água é visível, é sensível mas não é vazia não é jogral, não é pedagogia é visível, é sensível e comunica aquilo que significa cada sacramento por si só nos dá algo de verdade dá algo necessário a nossa salvação portanto nas águas do batismo Deus nos lava Deus nos purifica da mancha do pecado e todos nós já nascemos pecadores inclusive essas criancinhas coisa mais linda do mundo já são pecadoras sem nunca ter pecado porque somos todos filhos de Adão e no batismo nos tornamos filhos de Deus no novo Adão que é Jesus mas cada sacramento dá de verdade dá aquilo que significa e o batismo nos abre aos outros sacramentos necessários à nossa salvação dependendo da etapa da nossa vida da escolha de vida que fazemos e a gente vivencia depois a atualização do nosso batismo em dois sacramentos fundamentais à nossa salvação o sacramento da confissão da reconciliação e o sacramento da eucaristia e aqui tem algo muito importante a nós meus irmãos a fé não basta presta atenção no padre a fé não basta a fé é como um fósforo se eu riscar um fósforo na água que efeito surge nenhum correto eu pego um fósforo e aí ele vai pegar fogo alguns segundinhos eu pego e coloco ele na água dá algum resultado para a água não dá algum resultado para o fósforo não só a fé não basta esse negócio do eu rezo em casa é riscar fósforo na água é um que já apagou para feder então você que não vem à igreja pai, mãe, padrinho madrinho um monte de gente aqui você está riscando fósforo na água a sua fé não basta aí um dia você morre na porta do céu discute com Jesus perde a discussão e termina no inferno fica a dica aí fé sem sacramento é riscar fósforo na água Cristo Cristo deixou os sacramentos a tal do e o tal do eu rezo em casa vale tanto quanto na medida em que e surte o efeito da eucaristia que você comungou ou não comungou essa história do eu rezo em casa vale tanto quanto surge tanto efeito na medida em que quando é que foi sua última confissão mesmo essa história do eu rezo em casa vale tanto quanto dá tanto fruto quanto na medida em que você já casou na igreja essa coisa do eu rezo em casa vale tanto quanto dá tanto fruto quanto na medida em que quantos anos você tem num crismô por quê e aí vai não é inteligente e por que não é inteligente chega a ser demoníaco porque Deus é razão e luz discutir com uma fé de dois mil anos que fez tantos santos e homens bons e mulheres boas melhores do que você e melhores do que eu a base do eu rezo em casa eu acho com todo o respeito do mundo que eu não estou diante de nenhum gênio aqui nenhum não estou dizendo que você não é trabalhador não estou dizendo que a senhora não dá um duro danado só estou dizendo que você não é gênio assim para eu ter que acreditar que do seu jeito é que você vai para o céu até porque eu não estou acreditando nem no meu isso que eu estou te dizendo não é meu porque eu também não sou estou longe de ser um gênio para achar um caminho diferente de uma fé que tem dois mil anos e que tem uma palavra que a sustenta nós necessitamos do sacramento e o sacramento é diferente dessa água que mata o foguinho do fósforo porque a nossa fé e a nossa boa vontade diante da vida meu querido não tem mais poder do que um fósforo mas os sacramentos da igreja são para nós como que uma gasolina e agora você volta comigo no exemplo você pega um fósforo e joga num tonel de gasolina o que acontece explode não explode sua fé minha fé é um fósforo se nós não temos esses sacramentos nós não temos combustível para essa fé se ampliar e frutificar a gente mata ela na água da nossa preguicinha do nosso egoísmo das nossas próprias limitações a gente é criatura a gente não é Deus Deus nos deu os sacramentos e aí hoje nós celebramos o batismo do Senhor para lembrar o nosso próprio batismo e vamos renová-lo daqui a pouco junto com pais padrinhos as promessas e as renúncias do nosso batismo para vivermos em nós irmãos e irmãs a plenitude da força de Deus o povo vivia uma expectativa muito grande diz o evangelho já estava todo mundo se perguntando será que não é o João Batista deve ser ele o último profeta de Israel foi Malaquias entre Malaquias e João Batista já estavam arredondando trezentos anos trezentos anos de um silêncio de um sono de uma mornidão até que aparece João Batista depois de trezentos anos um homem que lembrava muito o jeito a forma dos profetas um homem que conseguia de algum modo tocar alcançar gente muito distante daqueles de sempre lá do templo então o povo está numa expectativa será que não é o João e aí João faz um anúncio dizendo eu vos batizo com água como um símbolo não ungido como um jeito das pessoas dizerem às outras inclusive que a partir daquele momento elas queriam ser diferentes na vida que elas queriam abandonar algumas coisas algumas dores alguns pecados e serem pessoas novas eu vos batizo com água mas virá aquele mais forte do que eu não mereço desamarrar sandália dele e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo batismo significa mergulho no sentido de afogar e tirar depois é como que dar um caldo como que pôr de molho isso significa batizar e olha o que João Batista está dizendo a respeito de Jesus mas também está dizendo a respeito de nós Jesus mergulha afoga na água e no fogo se ele faz isso é porque nós precisamos disso e aqui está irmãos e irmãs quem somos nós nós somos tão miseráveis tão imperfeitos que a gente tem que ser batizado mergulhado afogado na água viva do Espírito e do lado aberto de Jesus mas não basta tem que ser mergulhado em fogo também portanto dizer que Jesus batiza mergulha na água e no fogo é bonito quando a gente olha para Jesus mas chega a ser terrível quando a gente olha para a gente nossa miséria é tanta que a gente precisa ser desencardido e lavado na água de Cristo mas também curado cicatrizado cauterizado no fogo do próprio Cristo e ele faz isso por nós Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje sempre para fazer a mesma coisa e aí nós ouvimos na segunda leitura que é logo após o Pentecoste São Pedro é convidado para fazer uma pregação na casa de um romano de um pagão ele não era judeu chamado Cornélio e lá na casa de Cornélio enquanto Pedro prega acontece um Pentecostes dentro da casa e Pedro vê que acontece com aquelas pessoas o mesmo que tinha acontecido com eles no cenáculo e aí então ele vai fazer esse discurso quando ele volta para casa e está todo mundo se perguntando mas Pedro você entrou na casa de um romano povo pagão o que você foi fazer lá o que o povo vai dizer e aí vem a leitura então Pedro dizendo assim irmãos de fato eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas pelo contrário ele aceita a todos agora pequeno parênteses qual todos ele aceita você tem que terminar de ler a frase para não fazer bobeira ah porque Deus não faz acepção de pessoas não é quadro dependendo do que você está querendo dizer eu digo sim dependendo do que você está querendo dizer eu digo não Deus não faz distinção de pessoas ele aceita todos aqueles que dois pontos aí vem que o temem o teme e pratica a justiça qualquer que seja a nação Pedro era um bom judeu ele foi acostumado com o que? que Deus salva e só salva quem é judeu ele viveu uma experiência e disse não salva todo aquele que aí aqui é importante não importa se é judeu ou não mas que o teme o respeita tem medo dele é bom ter medo de Deus um pouquinho não é bom se faz bem para nós ter um medinho do pai da mãe da gente não é bom ter medo de Deus é bom ter medo por medo a gente é livre de cada situação ruim na vida aquele que o teme e pratica a justiça na bíblia a justiça é evangelho pratica o evangelho portanto todo aquele que teme a Deus e pratica o evangelho é aceito por Deus independente da raça e essa é a graça do sacramento do batismo nenhum de nós aqui é judeu a gente não tem esse sangue tem? não tem mas a gente pode ter a água e a fé do batismo então o grego o israelito o japonês o americano e o pequiriense pode ser salvo não pelo sangue mas pela graça do batismo da fé quando o coração que teme e pratica a justiça vai em direção a ele e aí não importa a nação o que nos faz igreja é o sacramento e a fé essa semana viveu uma experiência muito interessante aqui tinha dois casais aqui acho que era isso estava em cinco dois eram casais tinha uma senhora da Itália e outra da Alemanha o gente o alemão era da cor da cadeira e era meio grisalhão parecia um cotonete assim parece que embalou a pessoa na neve pronto só vendo aí acabou a miss vier aqui e se fala meio esquisito mas ele é alemão alemão mesmo alemão alemão mesmo é casado com uma brasileira há 30 anos aí veio aqui a italiana brasileira mas muito longe já faz o sotaque um pouco mas aí o alemão eu vi que era alemão alemão mesmo o nome dele era só se você botar enganado Tito acho que é isso Tito fácil de falar quer ver vamos lá fecha os dentes assim comigo e fala assim é isso certinho você falou o nome dele Tito aí viemos aqui fizemos uma foto no pé de São José virei para ele e falei se o senhor fala alguma coisa de português ele falou assim eu vou falar muito pouca eu vou falar pouca coisa português por causa do morrer da esposa dele então olha bem para o padre que o padre está de falar algo muito importante eu falei diante de São José aí olhou para mim fez assim eu falei sete a um nunca mais amém aí ele olhou para mim é ele riu ele falou assim ele falou assim verdade foi muita vergonha as brasileiras eu falei foi filha da mãe não bato em respeito a mulher que trouxe sei lá de Berlim para cá onde é que mora falou o nome da cidade perto lá meu irmão nós não temos o mesmo sangue não temos às vezes nem as mesmas condições de vida nada nós temos a fé que nos une por que um alemão veio no Piquiri essa semana? por causa do batismo que um dia ele recebeu por causa da fé que o move olha um alemão e um piquiriense nada a ver com a gente não é verdade? uma italiana lá de onde é que é? da casa de Nossa Senhora Loreto trimilicano com português e um brasileiro não tem nada a ver mas tem a fé quem o teme e pratica a justiça e olha que bonito o ser humano sabe dentro de si qual é a sua maior necessidade a sua maior sede quando dá vazão a isso a fé nos move em distâncias às vezes inacreditáveis e permite encontros de fé que nos fazem entender isso ele acolhe quem o teme quem o respeita quem pratica a sua justiça e quem o busca e aí São Pedro vai dizer quem foi Jesus depois do batismo e aí ele vai dizer olha vocês sabem o que aconteceu na Judéia começou na Galiléia aí diz olha que bonito depois do batismo de João Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder o batismo nos unge com o Espírito e com poder aí aqui sim entra a fé aqui sim entra a fé uma vez que você ganhou um tonel de gasolina você não pensa em riscar o fósforo rezar mais aí sim também na sua casa porque não porque olha a força disso sobre nós para nós mas de nós para o mundo a unção de Deus com o Espírito Santo e com o poder e aí quem foi Jesus batizado andou por toda parte fazendo o bem curando a todos os que estavam dominados pelo demônio por onde passava porque Deus estava com ele Deus está conosco ele é o Emmanuel agora tem algo aqui povo de Deus olhando para o padre São Pedro está dizendo que por onde Jesus passou ele fez o bem e curou quem era dominado pelo demônio quem é que foi curado por Jesus dessa força demoníaca que escraviza o ser humano em si mesmo no pecado e na miséria Jesus passou por toda a parte mas quem é que foi curado quem estava na parte que Jesus passava você entende isso Deus ele passa e onde ele passa ele faz o bem quem é que recebe esse bem quem está onde ele está e aqui entra a fé a escolha e a renúncia estar onde Jesus está exige fé e renúncia de algo ou você acha que quem não vem na missa duvida de Deus duvida nada tem mais fé que nós essa chuva que não vem reza mais que nós para chover ainda manda áudio para o padre opa opa o fulano se o senhor lembra de mim minha mulher vai sempre na igreja se puder colocar nós nas orações porque se não chover essa semana tem mais fé que nós meu irmão é ou não é rapaz esse dia eu estava meio puxando o nariz aí estava eu primeira coisa que eu pensei eu estou com alergia essa obra vai acabar comigo eu estou com alergia eu estou com alergia você pega o que tem de gente meu irmão que hoje está calor amanhã está frio chegou visita tem que fazer almoço minha vida é corrida no primeiro eu estou com covid engato uma novena liga para o regional do manzote manda mensagem cartinha na casa paroquial nossa vida vira uma bagunça porque tem fé isso é fé se o padre rezar não é se o padre abençoar o nome disso é fé só que fé para dar efeito eu preciso estar onde Cristo está e aí junto com a fé tem as renúncias Jesus passava fazendo o bem e muita gente recebeu desse bem quem recebeu? quem estava onde ele está e Cristo está na sua igreja Cristo está nos sacramentos e Cristo está naqueles momentos dentro do nosso coração onde ele nos convida a ir com ele fazer uma oração durante o dia por exemplo estar onde ele está a Bíblia não diz que ele curou a todos diz que curou a todos que estavam onde ele ia e onde ele estava estar com o Senhor a fé e a renúncia a escolha para estar onde ele estava e aí então Cristo ungido nos unge para que a nossa vida queridos tenha um sentido diz que a palavra e quando Jesus foi batizado por João ele sai da água e ele está rezando e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba e do céu se ouve uma voz o evangelho de hoje ele está retalhadinho para ficar só no essencial mas o evangelho todo tem aquilo que você sabe Jesus sai uma pomba senta nele olha que interessante que coincidência né a pomba sentou em Jesus essa é muita coincidência e aí do céu vem uma voz que diz tu és o meu filho amado em ti eu ponho o meu bem querer aí o evangelho completo diz assim e muitos ouviram a voz que dizia mas muitos disseram assim foi um trovão olha aqui pra mim trovão fala você já viu o trovão falar? o que é um trovão? vou tentar fazer um trovão sem assustar as crianças tem um que está dormindo coitado vamos ver se eu consigo um trovão o que é um trovão? sou um cachorro com fome mas tá você está entendendo eu estou tentando fazer um trovão para você você está entendendo você já ouviu um trovão? sim ou não? trovão fala agora pensa no maior trovão que você ouviu na vida pensou? que tremeu com a sua janela pensou? em que segundo o som de um trovão possa nos lembrar isso aqui tu és o meu filho amado em ti põe o meu bem querer trovão fala parece frase assim como é que eu ouvi um trovão? e aqui tem algo que eu fico perguntando eu fico perguntando como é que pode no mesmo lugar duas interpretações tão diferentes foi uma voz ou foi um trovão? sabe o que está aqui no meio? a disponibilidade do coração é o coração que escuta meu irmão é o coração como é que pode alguém ouvir tu és meu filho vários ouviram uma voz muito alta porque vinda do céu para muita gente ouvir então muito alta tu és meu filho amado em ti eu coloco o meu bem querer como é que pode metade ouvir isso e a outra metade falar assim não, isso aí foi trovão o problema está no ouvido? está no coração é o coração que escuta meu querido é o coração que interpreta por isso nosso coração precisa ser curado limpo lavado e queimado das nossas maldades das nossas inclinações para aquilo que é medíocre se não diante da voz de Deus a gente diz não, foi só um trovão isso aí é um trovão trovão tem todo dia e a gente desperdiça a graça do Senhor tu és meu filho amado em ti eu ponho meu bem querer quando a gente é batizado a gente recebe uma voz e uma identidade o que que nós somos? filhos amados de Deus e isso é uma marca para sempre na nossa vida e pecado nenhum tira isso do ser humano que ele é filho amado filha amada e esse eterno amor essa marca que ninguém tira ninguém expressa melhor isso que pai e sobretudo mãe você que tem um filho difícil mas difícil mesmo virado no jiraya você tem lá suas raivas você tem lá suas decepções mas no fundo de você ele é o que? filho amado é ou não é? e se brincar ainda por mistérios da vida é para ele que você dedica o melhor do teu amor é ou não é? mais do que para aquele outro que às vezes graças a Deus né se vira sozinho e anda certinho filho amado nós somos para sempre sobre nós há um bem querer agora meu irmão minha irmã quem é que escuta isso? quem é que sabe isso? e quem é que saboreia isso? quem entra no Jordão e aqui para a gente terminar porque é que a igreja termina o Natal no batismo de Jesus? por uma razão no Natal junto com mas muito mais do que celebrar o nascimento e o aniversário de Jesus o que a gente celebra no Natal? junto com isso mas muito mais do que isso a gente celebra Deus que por amor se identificou se diminuiu e se humilhou que o amor faz isso com a gente e é por isso que a gente precisa cuidar o que a gente ama o que que pega o nosso afeto porque o amor faz a gente se identificar com o amado a gente vai ficando igual por amor você muda até os teus gostos não é assim? um casal que vive certinho junto muda até o ciclo do sono tudo um gosta de dormir duas da manhã o outro gosta de dormir depois de um tempo os dois da nove horas está na cama verdade ou não é? comida sono tudo passeio tudo 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 é ficando igualzinho o amor tem esse poder de fazer a gente se diminuir para o outro e se identificar com ele Deus nos amou tanto que veio no Natal e o que que é o Natal? o dia em que nasce um Deus que se humilha se diminui e se identifica porque meu querido minha querida para Deus é um esvaziamento é uma humilhação virar ser humano entrar no tempo no espaço nisso que é a vida experimentar a morte Deus é muito maior do que isso e ele se humilhou ficou pequenininho diminuiu dessa glória não se apegou a isso por amor isso é o Natal e o que que Jesus fez no dia do seu batismo? de novo se humilhou se diminuiu e se identificou com os pecadores ele entra numa fila de pecador a pergunta que eu te faço é Jesus tinha pecado para lavar na água? não ele tinha que estar lá de jeito nenhum tanto é que o evangelho completo João Batista vai dizer o que? você vem a mim eu não posso te batizar vou te batizar do que? João deixa quieto um dia você entende irmãos no batismo nós temos como que a plenitude da missão do Natal de novo ele fica pequeno ele fica humilhado e ele fica igual ele não é pecador aquela água suja não é para ele e Jesus entrou nas águas do Jordão sujas e lodosas de um tanto de pecado que ele nunca cometeu nunca experimentou mas por caridade e amor se molhou junto e é por isso que ele é amado por Deus e aqui está o sentido da nossa vida e é por isso que tem tanto vazio sobre essa terra porque muitos de nós desgraçadamente somos bons somos bons mas eu sou bom eu sou bom eu não faço mal para ninguém eu sou bom eu não estou fazendo nada de errado eu sou bom essa é a tua desgraça você é bom esse é o vazio da alma não eu sou bom eu cuido das minhas coisas esse é o seu problema e não tem remédio que cure isso não meu irmão o ser humano nasceu para entrar numa água que nem é dele é uma missão entrar no Jordão dar a vida do outro sentido se diminuir por alguém por algo se molhar em lodos que nem são seus Jesus não sabia o que era o pecado ele não provou dessas coisas Jesus não foi lá lavar adultério fornicação Jesus não foi lá lavar cachaça Jesus não foi lá lavar fofoca ele não sabia o que era essas coisas Jesus não foi lá lavar a mágoa ódio ressentimento ele não tinha isso mas ele amou se identificou se diminuiu por amor e quando o ser humano faz isso com a própria vida ele escuta dentro dele ele sabe dele tu és meu filho amado em ti eu coloco o meu bem querer e veja meu querido não foi ser humano que disse isso para Jesus às vezes a gente passa uma vida esperando ouvir do outro e receber do outro algo que só o céu tem para dar existe algo para você e para mim e uma necessidade em nós que só o céu tem para dar e o céu dá dá para quem? para quem entrou numa água que nem era dele para quem fez da vida dom missão para alguém para quem saiu da lógica do ganhar dinheiro e ser bom sabe a gente vive para ganhar dinheiro para ter prazer descansar e ser bom e se sentir bom porque olha para os pecadores e não entra na fila deles condena julga e aponta o dedo e dá graças a Deus de não ser como esse povo aí por aí esse não foi Jesus e é por isso que ele é amado se sabe amado é por isso que ele sai dessa água tão corajoso para enfrentar até demônio porque isso quem deu a ele não foi o ser humano foi o céu e o céu tem para dar mas dá para quem? para quem olha para uma água que nem é dele e põe a vida ali junto quem ama quem se doa se sabe se sente e se saboreia é em si mesmo amado pelo céu amado por Deus hoje eu vou ter a graça às três da tarde mais uma vez hoje eu vou ter a graça de rezar uma missa lá no Carmelo em Campo Mourão as irmãs carmelitas as monjas de clausura e todo mundo que já foi enfim quando vai o que vai vive essa experiência a alegria daquele lugar a alegria daquele lugar a alegria daqueles semblantes a grande maioria delas são jovens e eu já atendi a confissão acho que de todas só de duas ou três lá que eu acho que não e posso dizer para vocês e hoje às três eu vou porque uma amiga de alguns aqui de Cascavel a Tamires que é campista nossa do nosso último acampamento juvenil vai entrar hoje no Carmelo também e vai ficar lá perto vai ficar junto com a Thalia que é daqui da nossa cidade da nossa paróquia que entrou em abril já é segunda então fica a dica para as moças que querem fazer acampamento juvenil você arruma um cacho logo aí para amarrar as coisas está perigoso já é segunda então tem a entrada dela hoje irmãos e irmãs a alegria de quem está dando a vida por causas e coisas e pecados e pecadores que nunca cometeram a grande maioria ali não conhece os nossos pecados não sabe não conhece mas estão entrando na água no Jordão da igreja para amar sacrificar rezar se molhar numa água que elas nunca nem entraram por amor e aí ali tem uma paz tem uma alegria que talvez muitos estão buscando onde? no dinheiro na competição no prazer no remédio na droga em comprar mais daquilo que você já tem bastante em fazer ficar maior aquilo que na tua vida já é gigante o Jordão da vida o Jordão da igreja o Jordão da vocação o Jordão que é o outro sua família seu Jordão mergulha nela não blasfema contra mergulha nela se molha nas águas que nem são suas às vezes dentro da nossa casa existem coisas que não nem quantas vezes eu escuto isso padre o que fere o que dói o que assusta com essa situação que estamos vivendo com esse filho ou no meu casal enfim seja lá o que for é que na minha família nunca teve essas coisas é uma água que a gente não conhece nossa água sempre foi limpa tem um lodo aí que não é meu pois é meu irmão se mole nisso se batize nisso e deixe isso batizar você o pecado do outro o dar-se fazer da vida um dom pra que tanta unção pra que tanto poder se não para não entrar na água do Rio Jordão dos pecadores todos nós somos convidados um pouquinho vez em quando ou vez em sempre diminuirmos de tamanho a nos inclinarmos a nos identificarmos com dores e coisas que nem nossas são e é sobre esses que desce a voz é sobre esses que desce a pomba é sobre esses que desce aquilo que não é trovão não o coração limpo o coração temente o coração justo não confunde a voz de Deus com trovão e não chama de coincidência aquilo que é chamado tu és meu filho e sobre ti eu derramo o meu coração o meu afeto porque você acabou de entrar numa água que não é sua sinta-se amado saiba-se amado amemos meus irmãos amemos deixemos a vida e Deus nos molhar deixemos a vida e Deus e o próximo nos sujar um pouco ninguém precisa passar nessa vida tão limpinho assim não nossa alma é do tamanho da alma do tamanho de Deus e Deus é assim por isso ao celebrar agora o batismo dessas crianças nós vamos renovar o nosso também justamente para dispor a nossa vida e que hoje na Eucaristia de hoje nesse sacramento que não é símbolo e não é vazio porque traz aquilo que significa o corpo de Cristo nosso alimento que Deus nos sacie que Deus nos planifique que Deus acolha toda boa vontade que possa haver aqui às vezes imperfeita de entrar num Jordão que nem é seu para que hoje dessa missa todos nós saiamos sabedores se é que existe a palavra sentidores e saboreadores de que somos filhos amados e sobre nós há um bem querer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.